De diversas maneiras, através do nosso canal do YouTube, dos nossos DVDs, dos shows, dos ciclos E também temos um encontro marcado todos os dias, de domingo a domingo, com o Parque Patatipa Tadá No canal Descobre Kids, não só pra todo o Brasil, mas também pra toda a América Latina! Toque o Parque Patatipa Tadá, também na telinha da SPP, às 10 horas da manhã, aos sábados Tudo isso, graças a vocês, que nos acompanham e nos prestigiam Mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia, muito obrigado por escolherem o Parque Patatipa Tadá Pra ser amigo de vocês E deixar o Parque Patatipa Tadá em suas casas, sem pedir licença Quero falar uma coisa aqui, de coração Vocês não têm noção da emoção e da alegria que vocês transmitem ao nosso coração há algum momento Por isso, recebam de coração os nossos sinceros e muito, muito, mas muito obrigado! Obrigado pelo carinho! Obrigado pela companhia! Obrigado Senhor Jesus, por mais um dia de alegria! Teremos a publicar esse momento também, deixar um feliz aniversário especial para o Gabriel, que tá fazendo dois aniversários hoje E também para a cidade de Patos Divina! Parabéns! Vocês não dançam! Parabéns! E nunca se esqueçam! Que nós somos seus melhores amigos!